Fala pessoal, essa aqui é a décima terceira do vídeo que a gente tá fazendo sobre as variedades da minha coleção. Essa aqui é uma camélia sasânica simples. Ela é muito perfumada e ela dá uma boa quantidade de flor. É uma das primeiras variedades de florescer. Fala pessoal, essa aqui é uma camélia. Fala pessoal, essa aqui é uma camélia.